Maravilha maravilhosa, sou o Jardal Beirão, estou em Nazaré, fazendo uma pesquisa sobre questões culturais de muito tempo atrás. Aqui é uma vila reconstruída como nos tempos do nascimento de Jesus Cristo. Quero deixar uma dica para você, e essa dica eu quero tirar das oliveiras. Se eu olhar essa oliveira aqui, essa oliveira deve ter, miseravelmente, 400 a 450 anos. A gente identifica a oliveira pela grossura do seu tronco. Ela renova, você vai observar em outras oliveiras que elas têm o mesmo contexto. Vou caminhar aqui para você poder observar isso em outras oliveiras, porque essa é a dica que eu quero deixar para você. Se você puder observar, você vai ver que elas são assim, dessa forma. O tronco é grosso, o tronco vai se desenvolvendo. O que eu quero colocar para você, minha dica? Existem coisas que se renovam na nossa vida, existem coisas que vêm e que vão. Existem coisas que são por um determinado período de tempo. Mas o nosso tronco, a nossa estrutura, a nossa firmeza, precisa ir se desenvolvendo. É isso que eu quero colocar para você. Faz parte da nossa estrutura a nossa família. Faz parte da nossa estrutura, nossas crenças fundamentais. Faz parte da nossa estrutura a nossa identidade. A identidade, ela vai se manter. Coisas novas virão, folhagens virão, frutos virão, galhos novos virão. Mas a nossa identidade não pode ser perdida por coisas que vêm e que vão. Mantenha a sua identidade. Essa é a dica. Seja como Oliveira, que vai mantendo a sua estrutura e se renovando, se renovando, se renovando. Essa é a dica que eu deixo para você nessa tarde aqui em Nazaré, Israel.